Eu vou falar um pouquinho do Kumikata, né, o sensei que não falou de questão de pegada, trabalhar, que hoje, aonde estão segurando, estão aplicando, né, e tem gente, desculpa, posso dar pra marcar, tem gente que segura aqui, entra, né, onde estão segurando, é só pegando o teste, hoje o importante é derrubar, não importa como, né, então assim, a gente trabalha como criança, iniciação, criança, adolescente, jovem, a gente sempre, com certeza, a primeira maioria de vocês, trabalha em Kumikata e ensina a gola em manga, não é isso? Então assim, eu queria só passar pra vocês a importância da mão da gola, a importância da mão da manga, né, a experiência me deu, e eu estive participando de um curso do Euron, o Euron, que hoje é presidente da Kodokan, e ele explanou isso, e aquilo me chamou muita atenção, isso, o que ele passou pra ele, me chamou muita atenção, né, então assim, eu vou passar pra vocês, sobrevivem, porque quando a gente faz o Kumikata, a mão, eu vou segurar aqui direita, tá, a mão direita, é na gola, a mão esquerda é na mão, na KRI e na KSB, né, na KSB, né, na KSB, 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 na KSB da mama, e na KSB, e na KSB, na KSB da gola, A mão que segura na bola, no sucesso, é a mão que você sente adversário É a mão que você tem o controle do adversário, como se você sabe o que o adversário faz Então, se você segura aqui assim, você sente adversário? Não A mão que segura na adversário, segura no injusto e sempre essa parte colada no adversário Não assim, gente, não assim Porque assim, com o tempo, a bunda da gente, me perdoe o tempo, a bunda da gente vai para trás Segurando assim, segurando com o punho, assim Então, você tem que segurar sempre assim Se você abaixar o punho e levantar a mão, o cotovelo fica ligeiramente flexionado Cotovelo ligeiramente flexionado para acontecer com o seu...